Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo o Jornal Yanguera, primeira edição. A esperança que guardo no peito, e sempre fazer do melhor jeito, vamos todos juntos num só coração, com muita garra e dedicação. Eu te amo, amor. A minha vida inteira, toda vez, toda a campanha, eu voto. Eu estou lutando com você desde o princípio. E a única coisa que eu te peço é o hospital. Olha, o municipal vive na UTI. A gente chega lá, não tem assim um... Esse dia eu fui parar na UTI, mas fui lá no São Marcos, sabe? Fui bem cuidado, mas os municipais, infelizmente... Deixa eu te falar uma coisa aqui. A única coisa que eu quero na minha vida, depois eu posso até morrer, depois disso. Eu e o Neto, nós vamos construir um novo hospital. Se Deus quiser, eu quero. Eu creio, eu oro por você sempre. Vai ser. É o que eu quero, é o que nós desejamos. Eu e o Neto, nós vamos inaugurar no nosso mandato o novo hospital. Eu sou sua fã, acho que é a número 2, porque a sua mãe deve ser a 1. Ai, obrigado. Eu sou a 2. Deus abençoe. Te amo. Nós vamos cuidar das pessoas. É que o Deus te abençoe nessa jornada. Te amo, tá? Beijo. Beijo. Começa agora o programa 44, Dione Prefeito. A cidade, 4 anos atrás, estava parada, né? Com desenvolvimento, não tinha obra, lixo, buraco. Estava tudo fora do lugar. Cidade buracada, as praças sujas, as escolas mal pintadas, a escola é uma trem importante demais, não pode deixar cair. Aí, você é doido, só por Deus. 4 anos atrás, os trem eram ruins demais. As obras eram fracas. E não andava pra frente também. As obras começavam, mas paravam. Aí não adianta nada, é mil anos nem começaram. Então, eu acho assim, que cada lugar que ele arrumou tem um pouquinho de Itumbiara. Então, eu acho que a gestão do Dione foi a melhor possível, a melhor que já teve até hoje. O povo não é louco, sabe o que faz. Eu quero andar pra frente e não voltar pra trás. Quero você de novo, Dione do povo. Olá pessoal, ouvir depoimentos como estes me enche de alegria. Afinal, nós trabalhamos muito pro povo de Itumbiara viver melhor. Há quase 4 anos, quando nós assumimos a prefeitura, a cidade estava caótica. Tinha problema na saúde, na educação, obras paradas e a situação financeira era crítica. A dívida da prefeitura era enorme. Tinha salários atrasados, débitos com fornecedores, bancos e a máquina pública estava sucateada. Nós arregaçamos as mangas e trabalhamos muito em todas as áreas. Adotamos inúmeras medidas para reduzir o gasto público e economizar. Por exemplo, só com a mudança da coleta do lixo, a economia chegou a quase 10 milhões de reais em 4 anos. Equilibrando as contas da prefeitura, nós conseguimos realizar diversas obras e resolver problemas antigos da nossa cidade. Dione retomou e concluiu mais de 30 obras que tinham sido abandonadas em governos anteriores. Do início da gestão até agora, já foram mais de 90 obras ao todo e várias outras realizações. Por exemplo, Dione revitalizou as entradas da cidade. Fez mais de 150 quilômetros de asfalto, acabando com ruas de terra e com a buraqueira de Itumbiara. Reconstruiu vias como a Celso Maeda e a Modesto de Carvalho. Asfaltou e duplicou a saída para a Cachoeira Dourada, um sonho de décadas dos moradores. Construiu uma via de ligação entre a rua Paranaíba e o bairro Cidade Jardim, uma obra também muito esperada. Dione fez ainda a Escola Lurdinha. Construiu dois CEMEIs, criou mais de 50 novas salas de aulas, implantou o ensino de tempo integral, modernizou o transporte escolar comprando ônibus novos e, entre outras várias realizações na área da educação, distribuiu gratuitamente tablets para os alunos da rede pública, além de material escolar, mochilas e uniformes. Dione cuidou da saúde das pessoas, reformou e ampliou a UPA, está fazendo uma ampla revitalização do Hospital Municipal, que vai ficar ainda mais moderno e com melhores serviços para a população. Dione reconstruiu a ala da maternidade, dando mais dignidade às gestantes, criou um programa de cirurgias eletivas, realizando mais de 8 mil procedimentos e aliviando o sofrimento de pessoas que chegavam a esperar até 8 anos por uma cirurgia. Também fez a entrega de 2.500 próteses dentárias, implantou leitos de UTI, implantou o horário de atendimento da saúde até às 10 horas da noite e iniciou a construção da Policlínica Municipal, que vai ficar pronta no ano que vem. Um pronto atendimento infantil também está sendo construído. E em breve serão inaugurados o novo núcleo de vigilância em saúde e novo núcleo de ações básicas de saúde. Dione fez parcerias, construiu 170 casas populares e já licitou mais de 800 novas moradias. As obras vão começar em breve. Também instalou iluminação de LED em vários bairros da cidade, implantou o transporte coletivo com ônibus novos, construiu e reformou diversas praças, criou o Renda Mais para ajudar mil famílias carentes e revitalizou quadras e campos de futebol. Dione valorizou o serviço público com o plano de cargos e o reajuste do piso salarial. Também modernizou a frota da prefeitura, que estava toda sucateada. Comprou mais de 100 máquinas e veículos e foram muitas outras obras e avanços. Por todo o trabalho desenvolvido, Dione recebeu diversos prêmios. Do Tribunal de Justiça de Goiás, do Tribunal de Contas dos Municípios, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, da OAB, da Fundação Abrinque e ainda o selo de gestão sustentável da Caixa. Fazer gestão é isso, é administrar direitinho o dinheiro do povo. Economizando de um lado para investir onde realmente as pessoas precisam. Se mesmo pegando a prefeitura quebrada, nós conseguimos fazer tanto. Agora que a casa está em ordem, imagine só o que vem por aí nos próximos quatro anos. É por isso que mais uma vez eu peço o seu apoio. No dia 6 de outubro, vote 44. Dione ainda tem vários projetos para colocar em prática e continuar transformando Itumbiara. Um deles é a construção de um novo hospital que vai contar com maternidade e capacidade para 240 leitos. Um investimento de 80 milhões de reais. Dione também já tem projeto pronto para construir mais uma escola em Itumbiara. Também já tem um projeto belíssimo de urbanização da Prainha da Beira Rio. O projeto para a construção do Lago da Upa também está prontinho e será mais uma área de lazer da nossa cidade. Dione vai reformar ainda o ginásio Arco-Íris e revitalizar completamente o complexo esportivo Goiazinho. Dione vai continuar transformando Itumbiara, reformando unidades de saúde, escolas e creches. Dione vai continuar implantando iluminação de LED até atingir toda a cidade e seguir implantando a usina fotovoltaica para gerar ainda mais economia aos cofres públicos. Dione também vai continuar asfaltando e reconstruindo as vias da cidade, construindo e reformando mais praças, ampliando o transporte coletivo, ampliando a rede Wi-Fi gratuita para a população, ampliando a rede de proteção à mulher e continuar modernizando a frota da prefeitura, além de várias outras obras e realizações em diversas áreas. E em parceria com o governo de Goiás, construir um restaurante popular com refeições de qualidade por um preço acessível. Dione não faz promessas, faz projetos e compromissos. Eu só tenho que agradecer e polarizar o nosso prefeito Dione aí e que Deus abençoe que ele continue nessa administração mais quatro anos pra frente pra levar esse progresso na nossa cidade, que tá sendo muito bacana, muito grande pra nossa cidade. Pra ver Itumbiara avançar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto